Olá pessoal, estamos aqui com a disciplina de álgebra na parte de grupo, então o exercício seja G com operação asterisco um grupo e o A um elemento de G, se existir a linha, há duas linhas pertencente a G, certo? Tais que, aqui o número 1 aqui para nós, se o A' funcionar com elemento simétrico, elemento inverso, é a mesma coisa, né? Conforme a operação do, com respeito ao elemento A, ou seja, a linha operada esquerda de A dá o elemento neutro e por outro lado, se existir o A2' ali, que operado à esquerda do A, com operação asterisco, também me dá o elemento neutro, isso equivale aqui, análogo, então eu posso afirmar que o A' é igual a do A', então A' igual a do A'. Pessoal, vamos à demonstração e, diga-se de passagem, a demonstração é bem simples, tá certo? Então, vamos pegar um aqui, então, eu tenho um, mas é o seguinte, o A' operado à esquerda de A é E e o A' operado à esquerda com A dá o E, então essas duas coisas aqui são iguais, então posso escrever aqui A' operado com A é igual a duas linhas operado com A, tá certo? Então, pela lei do cancelamento, lei, eu posso cancelar o A aqui, ó, com esse A aqui, porque eu tô no grupo, certo? No grupo vale a lei do cancelamento, então o A' A' implica que o A' é igual a duas linhas, analogamente eu faço para dois aqui, ó, tá? O A' vai ser igual a duas linhas. Pessoal, vamos demonstrar a lei do cancelamento, vamos mostrar que de fato eu posso cancelar o A com A, então eu tenho aqui, ó, A' operado com A é igual a A duas linhas operado com A, certo? O que que nós vamos fazer? Nós vamos operar no lado direito, certo? Com A' lembrando que o A' é o elemento que funciona, funciona aqui, ó, né? Como elemento simétrico do elemento A, então, eu vou pegar o A' multiplicado por A, tá certo? Aqui em parênteses, operar com A' isso aqui vai ser igual ao A duas linhas operado com A e operado com A', certo? Certo? Agora, a lei associativa me permite tirar o parênteses, tá certo? Então, eu posso escrever isso aqui como A' operado com A' operado com A' aqui no lado esquerdo. E aqui vai ser o A duas linhas operado com A' operado com A'. Esse A' com A' aqui é E, e esse aqui também é E, certo? Então, A' operado com A' dá A' certo? E A duas linhas operado com A' me dá o A duas linhas, legal? Então, é assim que se mostra que vale a lei do cancelamento num grupo, certo? E aí E aí E aí E aí Obrigado.